Pagando boleto com o aplicativo Cellcoin, abriu Cellcoin, tem R$ 41,74, o boleto que eu quero pagar é um boleto do plano funerário no valor de R$ 38,56, então vamos lá, pagar a conta, digite o toque na câmera. Vamos lá, escanear, tanto eu posso fazer pelo PC, quanto eu posso fazer pelo boleto, então vamos aqui pelo boleto, olha aqui a data, 19, pronto, agora é só confirmar e pagar. Enviar o comprovante, aqui ó, constrante que foi pago, aqui é o salto que ficou na conta. Vou enviar para o WhatsApp para salvar. Pronto, comprovante enviado, paguei uma, duas, três contas hoje, tudo pelo Cellcoin, beleza? Valeu, a nossa ficou R$ 3,00, agora é só recarrega, recarrega novamente o Cellcoin para depois poder pagar mais contas, valeu.